Vamos para os melhores momentos aqui. Ah não, vamos para a máquina do tempo, o inexorável da vida. Vamos para um jogo aqui que aconteceu há sete anos atrás, seis anos atrás. Você vai ver quando o Neymar estreava pelo Santos Futebol Clube. Que tal? Vamos recordar isso aí. O jogo Santos e Corinthians. O Santos naquela oportunidade jogou com a seguinte formação. Você estava nessa aqui, Flavinho? Não. A formação é a seguinte. Fábio Costa, Luizinho, depois Pará, Fabão, Fabiano Ehler e Léo, depois Germano. Roberto Brum, Rodrigo Souto e Paulo Henrique Ganso. Na frente, Madson, Molina, depois Neymar, entrou depois. E o técnico era o senhor Wagner Mancini. Depois entrou Kleber Pereira. Também jogou nesse time. O Corinthians tinha a seguinte formação. Júlio César. Mas não é o goleiro da Copa do Mundo. Esse é outro Júlio César, né? Esse é aquele que jogou a final aqui e tomou aquele peru aqui. O Júlio César foi o que funcionou o campeonato inteiro. O que o Neymar fez o gol e ele acabou. Bom, vou deixar eu dar as calações aqui e você vai matar. Não, o Júlio César era aquele carequinha, aquela goleira do Corinthians que depois ele jogou o Cássio. Está em Pernambuco agora. É Júlio César, Diogo, Jean, Renato e Wellington Sassi. Depois Bruno Bertúcio. E Jusciley, depois Marcinho. Moradei, depois Jadson. Na frente, Boquita, Moraes e Lulinha, depois Souza. Lulinha também não é o filho do presidente. O Lulinha foi o que jogou ontem no Red Bull. É, então é outro. O Neymar tinha 17 anos de idade. O técnico do Peixe lançava ele, aqui a prova, Wagner Mancini. Santos e Corinthians, ano de 2009. A máquina do tempo. O inexorável da vida. Confira. Paulo Henrique marcado pelo Monadei. O jovem zagueiro remato fica ali pertinho do Júlio César. Luizinho tenta a jogada. Recebeu boa bola do Rodrigo. Vai bater ou vai cruzar? Paulo Henrique! Júlio César! E o juiz dá o gol! Gol! Paulo Henrique do Santos! O Luizinho bateu, o Paulo Henrique desviou. Júlio César tentou uma, tentou na segunda. A bola entrou. Passa a linha fatal. Gol do Santos na Vila. Desluizinho para o Paulo Henrique. Olha como ela passa a linha fatal. Paulo Henrique, camisa 11. Ela não foi para o fundo do gol, mas passou a linha. O Wright está em dúvida? Tenho dúvida, sinceramente. Eu acho que parte dela ficou sobre a linha, o que não caracteriza que a bola tenha entrado totalmente, que é a exigência da regra. Volta o time do Santos a tomar com o Roberto Bru. Madson. Soltou o Madson para o Paulo Henrique. Paulo Henrique para o Cláudio Pereira. Pode bater para o gol. Júlio César no rebate. Paulo Henrique! Gol! Paulo Henrique do Santos! Gol! O torcedor do Santos faz a festa numa jogada iniciada pelo Paulo Henrique. Kleber bateu de primeira. O Júlio fez uma bela defesa no rebate. Paulo Henrique chegou na frente de todo mundo. O Cláudio Pereira em posição legal bateu. O Paulo Henrique manda de pé direito para o fundo do gol. O Paulo Henrique, camisa 11, faz o segundo gol dele no jogo. Os dois gols que ele tem no Brasileirão. Olha aí a cobrança de escanteio. O bola vem para dentro da área. Tirou o Fabiano. Pega o rebate Marcinho. Bom drible do Kleber. Tenta sair do Fabiano Weller. Fez o passe para o Moraes. Bateu para o gol. Pegou, largou o goleiro do rebate. Gol! Renato do Corinthians! O passe do Marcinho. O Moraes está em posição legal. Chuta para o gol. O gol também parecia em posição legal o Renato. Quando sai o chute do Moraes. Um chute forte no rebate do Fábio Costa. Ela ficou dentro da pequena área. E o Renato chegou para mandar para o fundo do gol. Zagueiro remata o camisa 13. Diminui para o time do Corinthians. Cinco minutos de jogo. Confirmado o resultado. Vai para nove pontos vitória. O Santos cai para a terceira colocação. Olha o Madson. Vai para cima do Bruno Bertucci. Fez o cruzamento. Bola para a área. Cléber Pereira dominou. Não deu para girar. Botou na frente o Germano. Encheu o pé. Gol! Madson do Santos! O Germano deu toda a pinta de que tentou chutar para o gol. A jogada do Madson. O Cléber ajeita. O Germano bota na frente e bate. O Madson está bem adiantado. Agora tem um jogador do Corinthians que está aqui. Rente a linha de fundo. O Bruno que disputou bola com ele. Veio o lance. O Madson vai voltando. O Bruno vai voltando. E aí vai para o fundo do gol. No chute. No chute do Madson. O cara faz a mão assim. Geralmente quem levanta a mão é quem dá a condição. Ele é que deu a condição. O que ele faz é que está impedido. Ponto. O outro está dando a condição para ele. Quando ele levantou a mão dá para ver que ele está em cima da linha. Se ele ficasse fora, o cara estava impedido. Ele entrou no campo, ficou ali. Dá para repetir? Se lancei? O Newton Santos, pelo menos, o que ele fez? Ele deu um passo para trás e levantou a mão. Um passo para frente. Para frente e levantou a mão para poder sair. Ele fez o pênalti aqui. Só que ele deu um passo para cima. Aí levantou a mão. Aí o cara deu um... Esse aí fica dentro do campo e levanta a mão. Agora ele está dentro de campo e levanta a mão. Alguém deve levantar, sabe? Que as orelhas dele. Que burrinho, né? Não dá para repetir, não. Na nossa máquina do tempo, inexorável da vida. O técnico de Santos era o... Quer ver? Olha lá. Olha lá. Impedido, né? Eu achei. Eu achei impedido. Mas eu não tinha visto o jogador. Quer ver agora? Quer ver? O Mattson. E o Mattson manda a torcida e cala a boca. Olha lá. Mas que baixinho. Esse baixinho é abusado, viu? Mattson, Germano. Olha o Neymar. Olha o Neymar, número 7. E foi provado que o Mattson é um centímetro mais baixo que o Ricardo Martins. Foi provado isso. Olha. Aí o chute, quer ver? O Mattson vai chutar e ele vai... Não, o Mattson não. O Mattson chuta o... Germano, não é? Não, não. Quem chuta, eu acho que... É o Germano. É o Germano que chuta. É. O Germano... Põe aí. O Germano chuta. A bola ia sair pela linha de fundo. Aí ele aparece para fazer o gol. Me pareceu impedido. Porque eu vi que o jogador do Corinthians estava fora de campo. Mas aí ele dá um passo para frente e entra no campo. Que burraldo. Ele deu condições ao jogador do Santos. Que também tinha saído de campo, voltou e estaria impedido. É, porque aí ele ficou numa condição legal, né? Olha lá, quer ver? Presta atenção. Vai sair os dois. Olha lá, está fora de campo os dois. Olha, ele vai entrar. Olha, tá. Olha, um entrou. Olha, o outro entrou também. Olha lá. Olha lá. Entrou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Entrou. Olha lá. Agora ele fala. Estou na risca. A risca é dentro do campo. A risca faz parte. Olha lá. Ele chuta. Olha lá. Estão fora os dois. Olha lá. O do Santos vai entrar. Acho que é o Neymar, né? O Neymar volta. Não, é o Matz. O Matz. O Matz volta. Mas ele volta também, olha lá. Ele volta também. Olha aí. De qualquer forma, você conferiu, em nome da gráfica Guarani, para Arquimar Marmoraria, para Astro Contabilidade, você conferiu a máquina do tempo, o inexorável da vida. E aí, olha lá. 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 E aí, olha lá.